E a preguiça, e a preguiça, ontem meu telefone acabou a bateria e eu não consegui fazer muitos stories. Vai, 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 vai! Mentira! Aê! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê! Aê! Uh! Aê, mano! Aê, mulher! Aê, mulher! Dessa vez, gente, o Marcelo é um profissional. Eu realmente ainda preciso de muito treino, mas eu vou voltar e eu vou conseguir ficar de peça, vamos ver. Eu morri, mas posso ver. Aê, mulher! Aê, mulher! Aê, mulher! Aê, mulher! Aê! Ai, caiu Vai, 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 vai Ai, 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 mentira Lucas, Lucas, Lucas Caraca, ta muito alto Cara, ta muito alto Tá todo mundo bem aqui na praia. Mel, você tá bem, Mel? Tava aqui na praia e o doutor Carlos Portela me ligou e falou, vou aí te ver. Falei, você só vê se for de camiseta. 2019 começamos, hein? Muito quadrado você tem. Não é justo. Tamo junto, vou te ver. Não tire a venda. Ah, você não tá prestando atenção, cara. É Bird Box. Põe a venda. Tô acreditando. Olha que sorte que a gente deu. A gente parou pra comer aqui bem na hora das vídeo cacetadas. Nossa. A senha aí, Flávia. Daqui a senha aqui. Pega lá. Ai, ai, ai. Vocês não tem noção de como eu fico chateado quando você vem num parquinho. Vários brinquedos. Vários brinquedos. Olha lá. Trenzinho. Que eu pula-pula. E nenhum é pra adulto. Alguém lembra dessa música ou não? Trenzinho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, parece um demônio mano, sai daqui Música Segura o toquinho, pega o toquinho Pegue o toquinho Pegue o toquinho Ele está bem Pegue o toquinho Pegue o toquinho Pegue o toquinho Pegue o toquinho E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL